Aniversário Queerish! Toda loja em 12 vezes iguais e fixas. Sofá retrátil e reclinável, R$ 2.290 à vista ou R$ 229 mensais. Com o sulava-roupas 12kg, apenas R$ 1.690 ou R$ 169. Forno elétrico Fischer 44 litros, apenas R$ 590 à vista ou R$ 59 mensais. Liquidificador, só R$ 69 à vista. Aniversário Queerish! A cada R$ 250 em compras ou empréstimo pessoal, você ganha um cupom para concorrer a 4 Citroën C3. Aniversário Queerish!